Bem-vindo a Casa Bom Gás, hoje iremos falar um pouco mais sobre atuadores pneumáticos. Esse aqui é um atuador 75K, com flange de 5, f5, f7 e quadrado de 14. Hoje vamos abordar o tema sobre inversão de sentido de rotação dele. Esse aqui na condição ele já está previamente desmontado, algumas peças já deixei desmontada. A condição original desse equipamento é no sentido de abertura dele anti-horária e fechamento horário. Esses modelos têm esse chanfro aqui, que você consegue acompanhar se você acabar danificando esse visor ou perdendo. Ele sempre acompanha o mesmo sentido, a setinha amarela, indicando qual é o sentido de movimentação dele. Mas no caso, se não tiver isso aqui, você consegue observar por aqui. Você vai me mandar o primeiro comando, ele vai abrir anti-horário e fechar horário. A gente precisa que ele faça um movimento contrário, que ele abra horário e fecha anti-horário, certo? A gente vai remover os parafusos da tampa. Após remover as tampas, a gente vamos aqui desrusquear os batedores aqui para não interferir na nossa movimentação. A condição original dele é nessa aqui, um anel elástico, uma arruela metálica e uma arruela plástica. Sempre tomar cuidado para não perder essas peças. Separa no canto. Após remover as tampas, aliviar os batedores aqui e também tirar essa proteção aqui, a gente vai fazer a movimentação para aberto para soltar as cremalheiras. Aqui ela soltou. Nesse caso, você pode utilizar algum tipo de chave. No meu caso aqui, eu vou usar uma allen. Sempre tomando cuidado para não nonificar o equipamento. Com cuidado aqui, você faz a remoção. Não precisa bater, nada do tipo. Só ter um apoio para ela soltar. A condição original que o retador sai é essa posição das cremalheiras. As cremalheiras estão nessa posição, a gente vai precisar inverter ela, deixar ela nessa condição. Só que antes disso, se realiza aqui uma modificação nesse eixo central. Certo? Aqui, ó. Tem mais uma peça aqui. De plástico, certo? A condição original que ele sai é essa aqui, ó. O aberto. O aberto, né? Pegando no batedor. O aberto aqui pegando no batedor. E quando eu mando o comando para ele, para fazer a movimentação, ele faz isso aqui, ó. Ele vai fechar o horário, né? Sempre se orientando pela peça aqui. Vai fechar o horário e abrir anti-horário. A gente precisa que ele faça um movimento contrário, né? A condição dele lá vai estar assim. A gente vai remover essa peça, né? Aí sempre se orientando por aqui. A gente vai dar um tombo para fechado, ó. Deixar na condição de fechado. E permanecer a posição do batedor na mesma posição. Só vai fazer o movimento dessa peça central aqui. Certo? Aqui, ó. Agora a condição é essa, né? O batedor está aqui. Quando a gente mandar o comando, ele vai abrir horário e fechar anti-horário. Abrir horário. Fechar anti-horário. A condição, vamos voltar. A condição original dele é essa, né? O aberto. E o batedor aqui. Vamos soltar. Dá um giro para fechado. Deu um giro para fechado. Está fechado. E ele volta para a condição que a gente precisa. Ele fica na condição que a gente precisa, né? Batedor sempre prendendo aqui. Vou dar o comando. Ele abre. Manda o comando para fechar. Ele fecha. Abre anti-horário e fecha anti-horário. Certo? Agora vamos no equipamento. Vai colocar na condição de fechado. Vamos lá. Condição de fechado. O batedor. Esse batedor sempre para cima. Batedor sempre para cima. Aqui. Certo? Nunca esquecer de colocar as vedações. A vedação plástica dele. O retorno você consegue fazer com a mão. Não precisa de nenhum tipo de ferramenta para não danificar. Esta é a condição. Fechado. Vamos mandar o movimento. Ele vai abrir horário. Abrir horário. Fechar anti-horário. Abrir horário. Fechar anti-horário. Certo? Batedorzinho lá pegando. Qual que é o próximo passo. A gente vai deixar ele na condição de aberto. Totalmente aberto. Vai estar pegando no outro batedor. Deixou ele na condição de aberto. Vai gerar um pouquinho mais sentido horário. Um pouquinho mais aqui. Só para fazer o encaixe das primalheiras. A condição original dela é essa. A gente vai inverter. Deixar nesta condição. Alguns modelos. Estou usando um motor 75K. Da linha K. Eles são um pouco mais fáceis de colocar. Outros tem um pouco mais de dificuldade. Certo? Vamos posicionar elas juntos. Elas tem que ter o mesmo movimento. Porque a gente precisa deixar ela na condição de aberto. E até um pouco mais aberto. Essa daqui. Ela tem uma diferença aqui. Conseguem ver? Essa já não tem muito. Qual que é o passo aqui? Vamos dar o comando total. Para fechado. Para fechado. Ela vai ter uma diferença de posição. A gente faz a movimentação de novo para aberto. Você vai sentir ela movimentando. As primalheiras. O que a gente vai fazer? Vai até sentir que ela soltou. Que ela soltou a minha. Beleza? A gente faz mais um ajuste. E volta as duas iguais. Aqui a gente tem uma diferencinha. Da cremalheira. Aqui a gente tem a mesma diferença lá. Elas estão alinhadas. A gente agora faz o teste de movimentação. Certo? Fecha anti-horário. Abre horário. Fecha anti-horário. Vamos fazer a calibração dela agora. Vamos fazer a calibração dela agora no caso. A gente vai deixar empurrar os batedores aqui para não sair da condição. A gente pode ver aqui que ela está um pouco passada. Ela não está centralizada. Vamos deixar nessa condição. Que aí você sente o parafuso fazendo o ajuste dela. Agora ela está alinhando a posição. Segura aqui para não correr na posição que a gente quer. E aperta aqui a contraporca dela. Para ela segurar o parafuso na posição correta. Agora a gente faz a mesma coisa no aberto. Manda para aberto. Deixando a condição passando um pouco. Só para sentir a movimentação dela. Pegou. Vai até alinhar. Alinhou. A mesma coisa. Chave. Aperta a contraporca aqui para não sair de posição. Está na posição que a gente precisa. Aí sim. Pode fazer a movimentação tranquilamente. Porque ela não vai sair mais do corpo do atuador. Faz a movimentação que a gente precisa. Fechado. Vou mandar o comando. Ela vai abrir o horário. E fechar o anti-horário. Horário. Anti-horário. Vamos continuar aqui colocando as vedações. A sequência sempre é essa. O anel. A arruela de plástico primeiro. A metálica depois. E o anel elástico na sequência. Vou fazer a fixação do conjunto aqui. Dois arruelas e o anel elástico. Agora fazer o fechamento das tampas. Sempre lembrando que o fechamento das tampas tem que ser em X. Aperta um pouco esse e um pouco esse. Para não ter torção na tampa. O indicador aqui sempre acompanhando a marcação física aqui do atuador. E aí já está pronto o atuador para trabalhar no sentido de abertura horária e fechamento anti-horário. E aí já está pronto.